E aí, ai, meu Deus Ai gente, eu tô com o meu muscular, meu abdômen Quase que eu quebrei todas as minhas maquiagens Porque minhas maquiagens estão na cama Minhas maquiagens estão na cama, eu pulei na cama Pra fazer uma entrada diferente, uma entrada diferenciada De um youtuber engraçadinha Quase que eu derrubo todas as minhas maquiagens E aí galera de Boeira, eu sou a Luísa Parente Sejam bem-vindos pra mais um vídeo neste canal E nesse vídeo É um vídeo dedicado a vocês Meus telespectadores, meus seguilalers Meus sem-humores do meu coração Que é realizando desejo de fãs Tudo errado Uh, virei o Papai Noel, gente Vou sair distribuindo presente por aí, virei o Papai Noel Se você nunca viu esse vídeo no YouTube Que eu acho difícil você não ter visto Porque todo youtuber já fez esse vídeo Aliás, eu já fiz esse vídeo há muito tempo atrás Acho que já faz mais de um ano Eu postei uma foto lá no meu Instagram bem bonequinha Falando assim, gente, me mandem desejos que vocês têm Que eu vou realizá-los no meu vídeo, no meu canal Vocês mandaram desejos de vocês E eu vim aqui gastar dinheiro, gastar minha paciência Mas tudo por vocês, né gente, tudo por vocês Nossa, tá bonito, você mudou o cabelo Deu uma repicada nas pontas do cabelo Deu uma cortadinha de dedo, deu? Bonitinho, diferente Gente, alguém precisa me internar Urgente, alguém precisa É, realmente Enfim, mas vamos lá Chega de blá 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 Já falei muito Sou uma pessoa faladora Fago muito Mas antes da gente começar aqui Ó, gente, se inscreve no canal Isso aí é o maior trabalho pra gravar esse vídeo Esse vídeo é cansativo Olha minha cara de cansada Um minuto gravando vídeo eu tô cansada Fico super exuosa Então já se inscreve no canal pra você acompanhar Que aqui tem vídeo todos os dias Nesse canal lindo Você vê essa carinha todos os dias Se é uma coisa positiva ou negativa Só você pode me dizer Mas se inscreve no canal E me segue no Instagram Que é o Luiz Aparente Que no meu Instagram você me vê todo dia Aí você me vê todo dia de qualquer jeito Enfim, tome suas próprias decisões Eu não vou te obrigar a fazer nada Mentira, se inscreve no canal agora E me segue no Instagram É isso, vamos começar Ó, gente, já tô aqui no meu perfil do Instagram Vou deixar aqui um espacinho Pra colocar a tela E foi nessa foto aqui, ó Dreams Come True Que eu tava na Disney Aproveitei e na filha gringa Falei, dreams come true E eu vou realizar o de vocês Comenta aí embaixo Qualquer coisa que vocês queiram Vou gravar um vídeo Realizando vídeos de fãs pro meu canal É isso, se acabem Falei, se acabem, gente Manda o que você quiser Vamos ver A gente teve 100 mil comentários Imagina se eu resolvesse dar os 100 mil presentes Acho que eu não ia ter dinheiro pra isso Eu ia falir mesmo Vamos ver, vamos ver O que que temos aqui O que que temos aqui Nossa, gente Tem muita mensagem Olha isso Gente, vocês tão engraçadinhos, né Pedindo iPhone X iPhone 11 Pro Max Três câmeras Não pediram nem de duas câmeras Pediram de três câmeras Gente, não pode ser coisa tão abusiva assim não Entendeu? Um moletom Teninhos Tudo bem A gente tá aqui pra dar Agora, um iPhone 11 Vocês tão me machucando Ué, falei, se acabem, gente Manda o que você quiser Olha, gente A PDP Má Pediu isso daqui Que vai aparecer na tela Ela pediu um moletom grande Ela não especificou qual moletom grande E um vídeo seu Mandando um beijo pra mim Então vamos lá Olha, gente Ela responde meus stories Que linda Muito linda Muito linda Vamos lá Oi Má, tudo bem? Aqui é a Luísa Eu queria te mandar um beijo enorme Obrigada por estar participando do meu canal Que você tá aparecendo nele nesse exato momento Eu vou comprar seu moletom pra você Eu só preciso do seu endereço E é isso Obrigada pelo carinho Beijão linda Me passa seu endereço Para eu enviar o moletom Gente, como a Má não especificou qual moletom ela quer Só que é um moletom grande Eu vou ver aqui Ela é magrinha pelo jeito aqui, ó É, gente, ela é bem magrinha Eu vou pegar um moletom M, né? Porque P é pequeno Vou pegar um moletom M Eu acho que eu vou pegar um moletom preto Porque é básico Entendeu? Um moletom pretinho básico Um moletom branco básico Que dá pra ela usar com tudo, entendeu? Gente, já achei o moletom Vou colocar aqui comprar Escolhi a cor preta Escolhi o tamanho Eu vou pedir M Porque ela pediu grande Eu tenho medo de comprar P e ficar apertada Ela pediu um moletom grande Ela especificou bem Gente, a Má já me mandou o endereço dela Vou pedir pro editor borrar o endereço dela Pra vocês verem Mas ela já me passou E eu vou enviar o moletom agora Para a casa dela Para chegar lá na casa dela Estou muito animada Ó, galera Finalizar a compra Ai, falta o código do cartão Ô, meu Deus do céu Pera aí Ó, gente Vou deixar a foto aqui Pra vocês verem que eu comprei O moletom pra ela Já vou mandar pra ela Quer ver, ó Olha, gente Mandei pra ela Ai, não dá pra salvar o vídeo Porque eu mandei por aqui Calma aí que eu vou mandar Vou mandar outro vídeo Pera aí Ô, não te amo demais Ô, não te amo Gente, eu amo muito vocês Vocês são muito fofos Já já vai chegar seu moletom Ai, gente, que fofa Vou até curtir umas fotos dela de graça, gente Vou até curtir umas fotos dela, ó Que linda Da Mariane Curti todas Gente, eu vou curtir todas Porque hoje eu tô amorosa Eu quero espalhar amor Não quero espalhar ódio Eu vou curtir todas as fotos da Mariane Sorvetinho da Luísa Um UFC meu Falou Curte, comenta e fala comigo Ó, eu já sigo ela Vamos curtir todos os vines Nossa, gente Eu não curto Eu sigo ela e tipo Não tem quase nenhum vine curtido Ai, gente Eu fico tão chateada Quando eu vejo isso Porque assim Eu reservo sempre um tempo Meu Deus A música Eu sempre reservo um tempinho Do meu dia Pra eu parar E curtir as fotos dos UFCs Curtir as fotos Que vocês me marcam Responder direct Só que não tem como Dar atenção pra todo mundo Tipo, eu tento Responder o máximo E aí quando eu vejo Que não adianta nada Eu dar o meu máximo Tipo, dar um tempinho do meu dia Pra responder Eu vejo que não rola Que tem muita gente Que fica sem ganhar resposta Eu fico muito chateada, gente Mas acontece, gente Uma hora Eu respondo todo mundo E conversa comigo Oiê vida Tem que conversar Tudo bem Como foi seu dia Vamos conversar Vamos conversar Gente, eu sou aquele tipo de pessoa Que manda vários pontos de exclamação Vários pontos de interrogação Aquela pessoa escandalosa, sabe? Nossa, eu mando vários Eu falo Oiê Ponto de exclamação Tudo bem Ponto de exclamação Interrogação, interrogação, interrogação Gostaria muito de uma câmera Pra gravar, gente Uma câmera Não tô conseguindo nem comprar pra mim Que a minha tá quebrada Sério, se não eu queria dar pra vocês Mas real Que não tem Não tem como A Fefe pediu um beijo Tá vendo, gente? Um pedido mais humilde Um pedido mais carinhoso Um pedido mais humilde Ela quer um beijo apenas Ela não quer mais nada Então vamos lá Olha Oi, professores É a Luísa Eu queria te mandar um beijo enorme Obrigada por participar do vídeo Olha aqui você Uh! Olha aqui E é isso Eu queria te mandar um beijo enorme Obrigada pelo carinho Queríamos te conhecer um dia É nóis Um beijão É nóis Gente, eu sou muito ruim De mandar beijo pras pessoas Até hoje, tipo Às vezes eu encontro algum fã na rua A pessoa fala assim É Lu A pessoa fala assim Ahn Fofa Mandar Ó, gente Mandei o vídeo Tomara que ela veja Logo pra gente ver a resposta dela Será que ela tá online? Não sei Já são 11h30 Então, tipo Uma galera deve estar dormindo já Mas até hoje Quando me param na rua E pedem pra eu tirar uma foto E tipo, eu tiro a foto Já acostumei e tal Já acostumei com as fatigas Brincadeira, gente Mas eu já acostumei com o amor E carinho de vocês Me começou a ficar com vergonha Mas agora Eu amo muito encontrar vocês na rua Mas quando vocês falam Ai, manda um beijo pra minha prima Fico tipo Beijo Obrigada pelo carinho Sabe, eu sou meio ruim Tipo, de mandar beijo Não sei se vocês já perceberam, né Mas enfim Gente, a Stephanie Vou deixar o desejo dela aqui Ela falou Um moletom do Now United Aí tem até um comentário embaixo Que é da amiga dela Falando Douraria um também Mas a gente vai dar só pra Stephanie Porque a ideia foi da Stephanie Entendeu? Senão vai ficar as duas com o mesmo moletom E ó Eu pedi aqui Moletom Now United Ai, gente Eu não sei falar o nome dessa banda Acho essa banda muito legal Muito bacana Escuto algumas músicas Mas não sei falar Sou meio poser assim Não sou tão fã Mas ó Tem esse rosinha Que é um moletom cropped Achei lindo Lindo e tá barato também Muito importante Tá barato Aí tem o preto Tem o cinza Ai, gente Mas o rosinha Muito lindo Nossa, eu amei o rosinha Aí ó Também Eu tenho umas blusas aqui Mas ela pediu um moletom Aí tem esse moletom Que pra mim é o melhor É o mais bonito Só que não é cropped, né Ele é grandão assim Aí eu não sei como que ela vai gostar mais E tem o nome do Noah atrás, né Que é um participante da banda Não sei se é banda que se fala Integrante do grupo Now United Que é Gente, eu falo tudo errado Now United Now United Enfim Aí eu não sei qual moletom eu escolho Eu vou mandar pra ela E ver se ela me responde Se ela não me responder Eu vou escolher Falar, amiga, qual que você quer? Escolhe tu Ó, tô tirando print de todos Vou chamar ela no direct Vamos ver Nunca me mandou nenhuma mensagem, Stephanie Ó, vou ficar triste Caraca, Stephanie Stephanie Nossa, é o nome difícil da Stephanie Nunca me mandou uma mensagem Gente, aquelas que fica Implorando atenção Eu imploro atenção mesmo Eu imploro Ó, vou mandar os quatro moletons Qual você preferiu? E me manda seu endereço Para eu enviar Uh Olha o desejo dessa aqui Olha o desejo dessa aqui Me dá o seu namorado Minha filha Minha filha Mas que namorado Nem eu tô tendo namorado Você quer que eu te dê um namorado como? Ainda mais o meu namorado Que nem existe Gente, vocês são complicados, né? O seu namorado O meu namorado Gente, assim vocês estão me humilhando Vocês não estão nem me pedindo o desejo Eu tô aqui na maior boa vontade Vocês estão aí me humilhando Outro pedido de outra FC Vamos ver Essa é da Sensation Luisa Manda um vídeo mandando um beijo para o meu FC Por favor Gente, eu já falei que eu fico tímida Com o negócio de mandar beijo Gente, como assim eu não sigo ela? Eu tinha certeza que eu seguia esse FC Será que eu parei de seguir agora? Eu vou seguir Nossa, mas eu tenho certeza que eu seguia Que bizarro Oiê Vamos lá, gente Enviar um vídeo para ela Qual será o nome dela? Não sei Deixa eu ver É muito difícil decorar o nome de todas as vi Oi, vi da Sensation Luisa Eu queria mandar um beijo para você Obrigada pelo carinho Pela FC É isso, um beijão É nóis Gente, eu não sei mandar beijo Juro, não sei mandar beijo Não sei Só nesse vídeo Eu acho que a gente mandou 3 vídeos de beijo Comprou 2 moletons Tipo assim As pessoas não tem muita criatividade As pessoas pedem beijo As pessoas pedem moletom Eu já vi vários moletons aqui Moletom de PLL Moletom de Riverdale Moletom sei lá quem Moletom sei lá quem Tem que ter mais criatividade Entendeu? Agora eu vou deixar um recadinho, né? Enfim, galera Já tá tarde Já tô esperando aqui A menina do Now United Do moletom ainda responder Ela ainda não respondeu Assim que ela responder Eu já vou enviar Ela vai escolher o moletom hoje Eu vou enviar o moletom pra ela Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse Realizando Desejo de Fãs Se inscreve no canal Pra acompanhar o vídeo aqui no canal Se segue Ai, meu Deus, gente Eu tô ficando com sono Tô começando a falar tudo errado Me segue no Instagram Pra não perder nada Pra não perder o próximo Realizando Desejo de Fãs Que você pode comentar na minha foto E eu posso realizar o seu desejo Que não seja muito caro Que não me fale, entendeu? Tipo, no mínimo 60 reais, gente Tá bom, 100 No mínimo 100 reais Você precisa de um negócio assim Não há passagem pra Nova Iorica Um iPhone 11 Uma câmera pra gravar, entendeu? Mas é isso, gente Amo vocês Um beijo Tchau Tchau